Música Uma estrela Lulalá Cresce a esperança Lulalá No Brasil Criança A alegria De se abraçar Lulalá Com sinceridade Lulalá Com toda certeza Pra você É a nossa Luta pra fazer Vida a nossa Estrela Lulalá É a gente Junto Lulalá Tá valendo A espera Lulalá É o nosso voto Pra fazer Vida a nossa Estrela Tchau Lulalá Lulalá Lula livre Lula livre solta Lula solta Lula solta Lula solta Lula PF solta Lula P.F. solta o Lula P.F. solta o Lula P.F. solta o Lula 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 Pessoal, emoção grande agora Emoção gigantesca Aqui na Praça Alga Penal A força das boas